Tocar na testa e sentir Um coração voltar a criança em mim E do nada, sei lá, sorrir Preparado eu tô, pra guerra agora eu vou Armado até os dentes, de cara pintada Na arquibancada vou me entregar E ser o sol com a dação do boi Garantir doce É o fã vermelho esse povo Em uma só voz, em um só coro Em uma só paixão, em uma só nação Dispara o coração, acelerado, bobeando Sentimento no corpo do torcetor Sou povo comore, sou cultura Sou doada, sou fé e devoção É nós o povo pé, reche, é o garante do campeão É nós o povo pé, reche, é o garante do campeão É nós o povo pé, reche, é o garante do campeão